Nós sempre tivemos muita certeza e confiança de que o Rio e o Brasil seriam capazes de entregar esses Jogos Olímpicos que nós entregamos, seguindo os mandamentos que nós estabelecemos desde o primeiro dia. Esses seriam os Jogos do Legado, que esses seriam os Jogos da Economia de Recursos Públicos. Nunca antes na história dos Jogos Olímpicos se teve tanto recurso privado, dos 7 bilhões gastos em arena, 60% vem do setor privado e que nós faríamos jogos no custo, no prazo e sem elefante branco.